Fala meu povo galerístico, eu tô dando risada porque eu não sei, eu sempre ando dando risada, mas é... Fala meu povo galerístico, atendendo a inúmeros pedidos, estamos de volta aqui no canal do Gori, trazendo pra vocês informações, coisas nada a ver, coisa nada a ver, coisa nada a ver, e detalhes, só aqui no maior canal desconhecido do YouTube você encontra coisas nada a ver. Ok? 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 Enfim! Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, e hoje nós vamos trabalhar com o Oculto, o Oculto vai coisar com o nosso canal agora, Oculto, não, ele tá aqui, Oculto, você vai coisar aqui e falar? Não, não vai, mas o Oculto vai fazer parte do nosso canal, conseguimos contratar ele, porque nós vamos trabalhar com as coisas secretas do universo, vamos trabalhar com as simpatias, vamos trazer simpatias para vocês aqui agora. Fala meu povo galerístico, atendendo a inúmeros pedidos, estamos de volta aqui no canal do Dr. Gori, você está no canal do Dr. Gori, Dr. Gori sou eu, tem o Dr. Gori, Gori Gori lá do Spectre Man, caras, vamos dominar este mundo, a começar por Tóquio, os humanos poluem muito a Terra, então vamos salvar este planeta e fazer as coisas coisadas. Fala meu povo galerístico, estamos de volta aqui no canal do Gori, agora vocês repararam, se vocês olharem no outro vídeo que eu fiz, um vídeo que eu fiz falando negócio do Zap, essas coisas, a luva estava nessa mão, agora está nessa, ok, 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 enfim, muito obrigado para vocês que comentam, que curtem, que compartilham, que dão like, dislike e coisa tudo com os vídeos do Gori, que curtiu a página do Gori no Facebook, Dr. Gori com Y, tá, você vai ver eu lá, a minha cara, porque tem outra banda, tem uma banda que chama Dr. Gori com Y também no Rio de Janeiro, eu não sei se é rock, heavy metal, é sertanejo, o que que é, mas enfim, os caras estão lá também, se você digitar no Google, Dr. Gori, vai aparecer nós, ok, 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 e eu tenho que me lembrar que os cards aparecem aqui, os cards aparecem aqui, tá bom? Então, um salve, como diria o Maquininha, um salve para todos. Fala! Não fala nada! Ai, meu Deus, eu esqueci de fazer um negócio aqui. Fala, meu povo, galera! Esticou, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, ok? Então, ó, é o seguinte, lá para o meio do vídeo, você deixa o seu like, você deixa o seu comentário nesse vídeo, eu estou em cima dessa pergunta, um vídeo em cima dessa pergunta, ok? Ok, ok, nós vamos embora, eu vou deixar o vídeo de algum, não sei onde que aparece, eu nunca lembro onde que aparece, mas enfim, obrigado para você que ficou até aqui, não sei se você está vendo pela estreia, não sei se você está vendo já depois, eu não sei se eu deixei estreia, não sei se eu estou interagindo com vocês, mas, ó, tem um botão aqui de escrever, né? Tem like, tem comentário, faz tudo esses negócios aí, e visita aqui o nosso blog, www.doutorgore.com.br. E eu fui! Tchau, tchau!